Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje finalmente eu vim mostrar pra vocês o meu cantinho e a minha organização das minhas maquiagens que vocês tanto me pediram. Eu andei mostrando umas duas semanas atrás no meu Stories, que eu comprei uma cômoda nova e tava organizando e vocês pediram muito pra eu gravar. Então como tem bastante coisa diferente do último vídeo que eu fiz eu resolvi gravar esse tour bem rapidinho pra vocês, tá? Então se você quiser acompanhar, vem comigo. Então gente, essa é uma visão geral aqui do meu cantinho, tá? De maquiagem, meu cantinho de gravação, barra escritório e uma porta de correr. E é isso gente, aqui é meu filho de quatro patas que tá muito cansado. E é isso gente, essa é minha cômoda então, que vocês tanto gostaram, eu também amei. Eu vou deixar a informação, tá? De onde ela é, valores, tudo no box de informações pra vocês. Esse outro móvel aqui também eu posso deixar pra vocês. Só mostrar aqui rapidinho que ele abre essa portinha aqui e aqui também tem press kits, tem baguncinha, tá? Então é isso gente. Então vou começar mostrando pra vocês pela primeira gaveta da cômoda, que é a gaveta de produtos de pele. Ela tá bem cheia, essa gaveta tá bem pesada. Então essa primeira cestinha aqui, eu comprei esses organizadores em casa, de loja assim, que vem de, sabe, utilidade doméstica. Eu comprei na loja econômica e eu comprei na cor verde água, que é a mesma cor da cômoda, que é a minha cor favorita, e eu comprei o que tinha na loja. E não deu pra colocar em todas as gavetas, mas eu tô pra voltar lá e comprar mais. Então ficou quatro cestinhas por gaveta, foi a quantidade que coube. Então nessa primeira cestinha aqui, ficam as minhas bases e primers e produtos de controle de oleosidade, enfim. Então aqui tem a base da Quindice Berenice, tem Ruby Rose, tem a nova da Quindice Berenice, que já tem resenha aqui no canal. Tem base da MAC, tem primer da Ramona, tem BB Cream que eu amo, tem base da Louise Anse, tem pausa para feminices, tem DALA que eu adoro também, tem CC Cream da Oceano, que eu não gosto muito, mas tem aqui, tem Tracta também. Aí tem alguns primers que eu já mostrei em vídeo pra vocês também, tem o meu protetor solar da Insolay, que é pra pele oleosa, tem esses iluminadores aqui em cremezinho da Playboy. Tem também esse BB Cream da Argo, que eu ainda não estou usando, tem um protetor bem alto. Aqui eu tenho um produtinho de controle de oleosidade da pele, da Jafra, que eu gosto bastante, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico sobre esse produto aqui. E essa aqui então é a minha cestinha de base, primers, enfim, se vocês quiserem vídeo de alguma coisa específica, é só comentar aqui, tá bom? Passando pra essa cestinha aqui de trás, eu tenho minha parte de bronzers e iluminadores e contorno, enfim. Tem muita coisa aqui, eu acho que logo logo não vai caber mais nada. E antes de fazer esse vídeo, gente, eu me desapeguei de muita, muita coisa que eu tinha, porque senão não ia caber de jeito nenhum. Eu ainda não tenho aquela penteadeira camarim, que é meu sonho e tal, mas eu tinha uma cômoda bem menor, quem assistiu o vídeo anterior vai lembrar. Tinha uma cômoda bem pequena, mas não estava acomodando mais de jeito nenhum minhas coisas e estava muito bagunçada, eu nem sabia o que eu tinha direito. Então, por isso, uma cômoda maior. Só que também está bem justo o espaço e, se Deus quiser, esse ano ainda eu consigo comprar a minha penteadeira. Então, aqui nesse nicho aqui tem, como eu falei pra vocês, iluminador, bronzer e contorno, tá? Eu tenho aqui algumas paletinhas da Ruby Rose, ó, aquelas novas e tal. Tenho também iluminador líquido, tenho um da Colos e tenho também o da Bruna Tavares com a Jequiti, que eu adoro. E tenho também esse aqui da Tracta, que eu gosto muito, gente, esse aqui é muito lindo. Ó, tenho esses sticks aqui da Vult também, que tem iluminador, contorno e blush. Aí, aqui esse lado, assim, são mais iluminadores. Eu tenho esses três aqui, da 25 de Março, e todo mundo gosta bastante, todo mundo sempre me pergunta de onde são e chama bastante atenção esses iluminadores aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, rapidinho. Ó, tem esse aqui, que é bem clarinho. Tem esse outro aqui, que é mais um tom de coralzinho, assim, que eu gosto bastante. E tem um mais forte, que dá pra usar como bronzer, que é bem bonito também. Aí, tenho dois da Max Love, eu tinha três, mas um espatifou. Tem esses dois aqui, que são lançamentos da Anaconda, que eu recebi. E aqui são iluminadores. Ó, esse aqui grandão, é aquele da Louis Anse, aquele Sunrise. Tenho esse contorno aqui, da Fenza, que é daquela coleção da Barbie, lembram? Tenho esse iluminador aqui, bem antigo, mas é bem antigo mesmo, da Fenza. Mas ele é muito, muito lindo, gente. E eu tinha outras cores, mas eu acabei desapegando e ficando com esse aqui, que é o meu favorito mesmo. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem algum vídeo específico de algum desses produtos, ou então só dos meus iluminadores e bronzers, é só pedir que eu faça pra vocês, tá? Essa, esse cantinho aqui, esse nicho, é de corretivos, tá? Aqui, eu deixei o meu cartãozinho da minha parceira, tá? Loja Produtos 25 de Março, que bastante desses produtinhos que eu tô mostrando aqui, vocês encontram por lá, tá bom? E tem desconto, cupom de desconto JUCOADRIX. Então, vamos lá. Esse cantinho aqui, isso não era pra estar aqui, porque é um iluminador da Barbie, da Fenza também, da mesma coleção do contorno, só que não cabe ali. Então, aqui eu tenho corretivos, tá? Ó, tenho corretivos da Tracta, mate, tem Ruby Rose, tem Natura, tem corretivos coloridos também. Tem esse aqui da Ruby Rose, que é o meu favorito, com amarelinho, de alta cobertura. Tem esse aqui também da Vult, que ele é meio salmãozinho e eu gosto bastante pra camuflar olheiras. Tem Bruna Tavares. E aqui tem algumas paletinhas. Aqui tem Max Love, tem Louis Anse, é Ruby Rose, tem mais vaidosa. E aqui eu tenho esses primers em sachezinho da L'Oreal, que é aquele Revitalift, sabe? Aquele blur. Eu gosto bastante dele, mas ele deixa a minha pele oleosa em pouco tempo, então eu acabo não usando muito. Aí, virando nesse outro nicho aqui, gente, tem pó e blush, tá? Tem alguns contornos aqui também. Então, vou começar mostrando o pó solto. Eu tenho esse aqui da Bittarra, que eu gosto muito. Ele é bem branquinho e bem fininho. Tenho esse rosado da Mais Vaidosa aqui, tipo, é o que eu mais uso sempre. Aí tenho da Mahave, tenho pó compacto da Dalla também. Aqui tem dois... tem esse blush aqui, coleção Mulheres Incríveis, que eu adoro. E tem esse outro aqui da Make Me, que é muito, muito lindo. Ó, quase não uso. Dá até uma doazinha de usar. Tenho esse aqui, miniatura da Nars Orgasm, que eu ganhei da minha amiga Nilda, e ele é maravilhoso. Eu amo esse blush, gente. Aqui tenho blushes da Belly Angel. Tenho blushes dessa linha aqui da Ruby Rose, que eu adoro. Tenho essa outra linha aqui também, que eu gosto muito, que eu uso como contorno. E aqui nesse cantinho estão todos os meus da Max Love, tá? Então, são blushes que eu adoro, adoro muito. Uso sempre, quase todo dia eu tô usando. E eu ainda tô devendo esse vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, então, que eu faça o vídeo falando sobre os meus blushes da Max Love, é só vocês comentarem, tá? Que como eu tenho até que bastante cores, dá pra fazer um vídeo legal. Esse aqui eu adoro, esse trio aqui da Louis Ansi, né? Da Mulheres Incríveis. E ele tem cores bem bonitas, assim, do jeito que eu gosto. E misturado fica lindo, lindo, lindo na pele. Aí, aqui eu tenho iluminador Ruby Rose. Tenho esse blush do aqui da Oceane, que eu gosto bastante. E aqui ficam pós, tá? Pó da Dalla, pó solto da Mary Kay, que eu não gosto muito não. Tem pó solto da Louis Ansi, tem pó da Lanzi, tem meu pó translúcido favorito da Vult. E aqui tem um pó solto também, dessa marca aqui, ó, Natural Line, que não é muito conhecida, mas é muito bom esse pó. E ele... ele não é branco, ele é tom de pele mesmo, sabe? Ele fica bem sequinho na pele e sela bem. E aqui no cantinho, eu tenho essa paleta de blushes que eu ganhei da querida Rô Amador, que é uma amiga que eu adoro. E, Rô, eu uso muito, muito essa paletinha aqui. Eu adoro demais, que é essa da RK, tá? E é muito linda. Essa daqui, eu acho que é na versão... Bearing Bear. Eu acho que é esse aqui o nome, gente. Não sei exatamente, mas eu super recomendo essa paletinha de blush. Passando aqui pra segunda gaveta, a gente tem produtos de lábios, né? Tem alguns batons aqui, porque onde eu guardo os líquidos não cabem de jeito nenhum. Então, aqui eu coloquei batons em bala e eu tinha muito, muito mais batons em bala, gente. Mas é a mesma coisa, eu desapeguei, fiz um desapego tão grande assim, que eu nem acreditei que eu consegui desapegar daquela forma. Então, aqui é a mesma coisa, tem quatro cestinhas, que foi a quantidade que coube aqui. E vamos lá, então. Então, nessa primeira cestinha aqui, eu coloquei uma caixinha, gente, porque se eu colocasse direto na cestinha, eles iam ficar soltos. Cada hora que eu abrisse essa gaveta, eles iam, tipo, ficar rolando tudo. E aqui eu prefiro que eu tenha, tipo, uma noção melhor do que tem. Desse lado aqui, tem os meus batons em bala da Ruby Rose. Essas são as cores que eu quis ficar. Os outros eu desapeguei e já não são poucos, né? Tem bastante aqui. Aqui são meus batons da MAC. Não tenho muitos, mas estou bem satisfeita com os que eu tenho, porque são cores que eu gosto bastante, tá? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre os meus batons da MAC. Tem o Contenho Grama. Tem o Maybelline aqui. Tem o Make B. Tem Tracta. Esse kit aqui, gente, esse kit é antigo demais. Esse kit chiclete aqui da Tracta. Eles são três batons tom de rosa chiclete. E são muito antigos, tá? Aqui tem o batom da Jessica Make, que eu adoro. Tem o batom Bruna, de Pausa para Feministas, que eu acho que é o único que tem essa embalagem diferente. Aqui tem o batom Esmeralda, que é um dos meus favoritos dessa linha Pausa para Feministas em bala. Tem batom da Natura. Tem Tracta. Esse aqui é o Bela também. É o meu primeiro favorito, esse batom aqui. Depois, talvez, o Esmeralda. Mas de todos, esse aqui é o meu favorito, que é o Bela. Então, esses são os batons em bala, assim, que eu uso bastante, tá? Aí, passando para essa parte do lado aqui, eu tenho os meus batons da Quindice Berenice. Todos eles são mate e mate veludo. E tenho aqui também alguns batons da Mais Vaidosa, tá? Que eu gosto muito, que são batons em bala. E eles são do look dos batons da MAC. Então, eu gosto bastante dessa coleção aqui. Aqui eu tenho o gloss. Não tenho muitos. Eu tinha mais, mas fiquei também só com os que eu gosto mesmo. Os da Mais Vaidosa, que eu adoro. Tem aqui esse kitzinho da Victoria's Secret, que eu gosto muito, mas ele é bem meladinho. E tem esses novos aqui, que são da Anaconda, tá? Lançamento. E logo eu faço vídeo para vocês. Aqui, nessa parte aqui, gente, eu tenho alguns batons que eu não uso muito, mas eu não consigo desapegar, porque eu sei que eu vou usar. Então, tem esses dois aqui da Dylos, daquela linha Pop, né? Pop Colors. Tem dois da Eudora. Tem esses aqui da Ricoche, que eu adoro. E tem Felicitar. Tem um aqui do Boticário. Tem esse aqui da Ubiquis também. E são batons que eu uso com menos frequência, tá? Aqui eu tenho um kitzinho da Marc Jacobs, também foi um presentinho da minha amiga Nilda. E é um kit mara. Eu preciso fazer foto com ele, mas ele é muito, muito bonito. E aqui eu deixo esses dois demaquilantes da Playboy, que eu adoro para retirar batom. Principalmente batom líquido, tá? Ele é muito bom para isso. Nessa outra cestinha aqui, gente, eu deixo aqui, ó, os meus hidratantes labiais. Então, tem da Maybelline, ou Baby Lips. E tem também Nivea, que eu gosto muito, tá? E tenho aqui também IOS. Tenho esse aqui de moranguinho. E aqui eu tenho todos os meus batonzinhos stick, tá? Tanto o lápis labial, como esses aqui, ó, que eu adoro, da Maybelline. Tem o Vult, que eu amo. Tem o Oceano, que eu gosto muito também. Tem bastante batom em stick aqui, viu, gente? Tem esse aqui, que é uma lindeza. Tem o contorno labial, ó, da Tracta. E aqui nesse cantinho, eu deixo batons líquidos da Playboy, porque como eles não são de coleção, como eu, pelo menos, não tenho a coleção deles, então, como o tamanho é diferente, eu deixo eles aqui no cantinho, porque na outra gaveta lá não cabem, tá? E eu adoro. Esse aqui eu amo. Esse aqui que é duplo. Então, essa aqui é a minha gaveta de lábios, tá? Que é a segunda gaveta da minha cômoda. Abrindo aqui a terceira gaveta, gente, é a gaveta de olhos, tá? Então, tá meio bagunçadinha, porque aqui vocês podem perceber que não tem mais cestinha pra elas, porque, como eu falei pra vocês, eu comprei só a quantidade que tinha na loja, tá? Então, vamos lá. Aqui nessa gaveta, gente, eu tenho acessórios, tem cola de cílios, tem navalhas que eu uso pra corrigir sobrancelha, e também tirar os pelinhos do buço quando eu vou fazer foto de batom. Tem cílio da Miss Friend, tem caixinha de cílios da China, e tem esse conjunto de pincéis aqui da Macrylan, que eu adoro. Aí, aqui nessa cestinha aqui do fundo, gente, eu tenho lápis, lápis delineadores, tá? Então, aqui nesse saquinho fica alguns lápis sombras que eu tenho da Dylos, e lápis de olhos. E tem caneta delineadora, tem lápis da Bruna Tavares pra Jequiti, tem esse lápis da Mori, que eu adoro, ele é super preto. Tem esse delineador líquido antiguinho, que eu gosto muito também. Tem esse lápis da Fenza, que também é antigo e eu gosto muito. Tem lápis da, quem disse, Berenice, que eu adoro. Então, tem uma variação, assim, de produtinhos. Esse aqui também da Vult, é maravilhoso, já é o meu segundo desse aqui. Nessa outra cestinha aqui, gente, eu tenho máscaras e pigmentos da Mahave, corretores de sobrancelha, delineador da Max Love. Esses dois produtinhos da Max Love aqui, ó, esse delineador e essa máscara, eles estão aqui em caixinha porque eu ainda tô testando, tá? Mas aqui eu tenho cola de cílios, tenho essas duas que eu tô usando no momento, que é essa cola da marca AK, e essa outra aqui da Kylie, que é da 25 de março. Aí tem máscara da Vult, máscara da Playboy, máscaras da Ruby Rose. Essa aqui é minha favorita, gente, de todas. E essa aqui também que eu amo, da Maybelline, tá? Adoro essa máscara aqui. E aqui tem os pigmentos da Mahave, que eu adoro também, amo bastante. Aqui eu tenho essa paletinha de sobrancelhas da Louis Ansi, é a Play The Browns. Depois que eu fiz a micropigmentação, eu confesso pra vocês que eu não tenho usado muito produtos, não, pra sobrancelha, mas vez ou outra eu quero dar uma corrigidinha, assim, então essa daqui eu uso bastante, tá? Essa paletinha aqui. Aí nesse potinho aqui eu tenho sombras unitárias, sombras soltas e pigmentos. Esses aqui são os da Anaconda, que eu recebi semana passada. Tem sombra da Milani, tem pigmento, sombra em pó da Lume, tem uma color tattoo aqui fechada ainda, que é esse tom de azul bem lindo. Tem glitter, tem bastante coisa. E nessa outra aqui também, tá? Então tem essas sombras cristal da Blue Boy, tem sombra solta da... sombra uno da Vult, tem mais color tattoo aqui, que eu adoro essa cor maravilhosa. Eu tenho aqui alguns cílios, ó, esses cílios da Kylie, tenho cílios também da Yenvy, né, que eu adoro esses daqui, é maravilhoso, porque é da Kiss New York. E tenho esse aqui também 3D, que esses cílios aqui, gente, ele é incrível. Agora aqui nesse cantinho, vocês vão perceber que eu tenho paletas da Ruby Rose, de iluminador. E elas estão aqui, gente, porque eu não tenho outro lugar pra colocar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês assim por cima, as que eu tenho. E aí caso vocês tenham interesse também, é só pedir que eu faça o vídeo, tá bom? Então tenho essa daqui, que é a versão dark, tenho a versão light, tenho a versão light dessa aqui, tenho a versão dark dela, que ela é mais em creminho. Tenho essa aqui, gente, que caiu e quebrou, e eu tô morrendo de dó. Tenho essa outra aqui, que é a Infallible Contour, tenho essa daqui, que é a Cheek Play, tenho essa que foi a primeira, que eles lançaram lá na feira, né? Tenho essa que é maravilhosa, que é a Cheek Flushed, tenho essa aqui também, que é a Perfect Me, e eu adoro essa paleta aqui, pra fazer contorno. e a queridinha, que é essa aqui de pós, que eu uso bastante pra fazer contorno também. Então vamos pra última gaveta, que é a gaveta de paletas, tá? São as paletas que eu tenho, que eu quis manter, porque são as que eu uso mesmo, e o restante eu desapeguei tudo. Então vamos lá. Vou fazer um apanhado geral pra vocês, do que tem aqui, tá bom? Tenho paletas da Vult, essas paletas de coleção, tenho a Naked aqui, tenho essa daqui da Bela Femme, que eu gosto bastante dela. Tenho Dyrus, essa paleta eu amo. Tenho alguma da Ruby Rose aqui, tenho essa aqui da Ruby Rose, que eu adoro muito, que é a Diamond, que é uma paleta mais colorida, tá? Mas é muito legal, já tem maquiagem usando essa paleta aqui. Aqui no canal já tem tutorial, tá? Tenho essa daqui da Belly Angel, que é maravilhosa, adoro essa paleta. Tenho essas duas pequenininhas aqui, da Coupi Wings, essa versão coloridinha, e essa aqui mais clássica. Tenho essas duas aqui da Jasmine, que é aquela mate de amor, que já tem resenha no canal, elas não são muito pigmentadas, mas com primer dá pra usar. Tenho essa paleta aqui, a Nude 2, da Vivay, não uso muito, mas eu acho ela bonita, esses tons rosados. Tenho essa aqui da Playboy, que é incrível essa paleta, tô devendo pra vocês tutorial com elas, mas já está gravado, tá? só editar mesmo, que já está gravado. Tenho minha paleta montável, da Mais Veidosa, que é maravilhosa essa paleta, eu amo as sombras. Tenho essa paleta aqui, de blush, pó e iluminador, que nem é pra estar aqui, é pra estar nessa gaveta aqui. Tenho essa Pocket, da Ruby Rose, que eu já estou amando. Eu tenho vídeo também no canal usando essa paleta. Tenho mais essa aqui, da Ruby Rose, que é maravilhosa essa B-Suite, que eu adoro essa paleta, gente, ela é incrível. Amo essas cores. Tenho essa pequenininha, da Playboy, que é uma das minhas favoritas, eu amo essas cores aqui. Tenho essa da Bittarra, que não acho muito pigmentada, mas eu gosto também dessa paleta. Tenho essa aqui, da Cleópatra, que é bem antiguinha, mas eu acho maravilhoso. Eu amo fazer côncavo alaranjado, gente, eu adoro essa paleta aqui. Tenho essas duas da Miss Rose, que são bem antigas, e elas são bem brilhosas, principalmente essa aqui. Tenho esse quarteto da Colos, que é bem bonito. Vou mostrar tudo, porque senão vai demorar muito. Tenho essa paleta da Playboy, que ela é maravilhosa, eu adoro. E tenho essa aqui, Mulheres Incríveis, também. Mas eu gosto mais dessa aqui, tá? E essa aqui, gente, é a minha gavetinha de paletas, tá? Se vocês quiserem algum vídeo específico também, é só pedir aqui do lado, gente. Tem uma portinha de um armarinho, onde ficam guardados, assim, estoquezinhos, sabe? Aqui fica esse kitzinho de pincéis da Macri Lan, aqui atrás é uma caixinha com brincos, aqui também é um baúzinho com acessórios, aqui é necessário para quando eu vou viajar, eu já deixo a mão. Aqui tem o estoque de lencinhos, esse aqui que eu estou testando, tem Dylos, tem Barbie, que é da linha Rondor. E aqui embaixo tem baguncinha, tá? Que não vale a pena mostrar. Essa aqui é a visão da minha cômoda, tá, gente? Ela tem esses pés palitos. E logo aqui ao lado, tem esse outro canto aqui, tá? Aqueles são quadrinhos, ali faltam pedaços de papel de parede ainda. Mas aqui nesse imóvel, gente, tem coisas que chegam, sabe? Caixinhas que chegam, computador, impressora. E eu quis esse imóvel mais para esconder a baguncinha que ficava ali em cima. Aqui nesse cantinho ficam alguns press kits que chegaram, ficam cestinhas com perfumes, pincéis. E aqui, ó, nessa... Nesse cantinho aqui ficam produtos de pele que eu tô usando, assim, no momento. Então tem fixador de maquiagem, tem água micelar, tem cotonete, tem creme para as mãos, tem bio-óio, tem aqueles lágrimas de unicórnio. Tem tudo que vocês podem imaginar ali de rotina de pele. Aqui são meus pincéis e lencinhos da Daiso. Aqui embaixo são necessaires e estoquezinho também. Ali embaixo são meus materiais gráficos. Aqui em cima são perfumes que eu uso. E lá em cima, ó, tem latinha com prendedor de cabelo, tem vela, tem escova de cabelo e alguns press kits. Esse imóvel, essa mesa aqui, gente, era a minha mesa que eu usava como penteadeira. Mas aí eu preferi deixar ela livre e aí tem o meu espelhão. Então quando eu vou me maquiar, eu coloco, pego ali na cômoda os produtos, coloco aqui na mesa e fica mais livre para eu me maquiar. Então eu estou preferindo usar dessa parte. E essa mesa aqui eu uso como home office. Aqui, gente, eu coloquei, eu mandei cortar um vidro e coloquei em cima porque móvel branco suja muito, ainda mais de maquiagem, né? Então nessas duas gavetas aqui é onde eu deixo os meus batons líquidos, tá? Principalmente os batons que eu tenho em mais quantidade, que eu tenho em coleção, enfim, os outros batons que eu não tenho a coleção inteira ou então que eu tenho só um ou dois, eu deixo num outro lugar que é na minha maleta que está ali naquele cantinho ali atrás. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas enfim, eu posso mostrar num outro vídeo, tá? Então vamos lá. Essa organização aqui, gente, eu fiz tem umas três semanas, desde quando chegou esses móveis e eu estou tentando manter assim, o que é muito difícil, mas eu estou tentando porque facilita muito a minha vida no dia a dia. Então aqui eu tenho batons da Ricoste, tenho a Diversa, tenho a Tica, tenho o Max Love, essa porção toda aqui, tenho o Felicitar aqui atrás, tenho o Mix, tem Ruby Rose aqui, são todos Ruby Rose, aqui é Mahave, que eu adoro, então são batons que eu uso mesmo, então eu prefiro deixar eles aqui bem expostos para eu conseguir escolher a cor que eu quero num dia mesmo, então facilita. Tenho esses aqui também da Ruby Kiss, essa linha Forever Matte que eu gosto muito, então eles ficam bem dispostos assim para eu enxergar fácil qual que eu quero. então essa aqui é a primeira gaveta. Nessa segunda gaveta aqui, gente, ficam também os batons que eu gosto muito. Então aqui são todos os que eu tenho da Pausa para Feministas, tem alguns da T-Blogs aqui, aqui tem outros da Mais Vaidosa que eu adoro, aqui tem Mulher Maravilha para T-Blogs, aqui tem Plastic Gloss da Bruna Tavares, batons da Bruna Tavares, batons da Becca Bright que eu adoro, também esses batons, é mais raidosa, coleção Fashion Mimi, aqui no fundo, gente, tem alguns batons da Dalla Makeup, alguns da Make B, quem disse Berenice que eu adoro, e aqui, estão os batons da Playboy, dessa linha aqui, inspirada na Lime Crime, eu amo esses batons e eles ficam aqui. e aqui no fundinho, quase não dá para ver, porque essa gaveta não abre muito, eu tenho esses três aqui da coleção Sereísmo. Então, esses são os meus batons líquidos, os que eu gosto muito de usar e que ficam aqui nessa disposição, assim, para eu escolher e não ficar pensando e até mesmo para eu conseguir usar todos os que eu tenho. Como eu falei para vocês, os importados e os que eu não tenho muitos, ficam guardados na minha maleta. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouquinho da minha organização, da forma como eu guardo as minhas maquiagens e um pouquinho do cantinho onde eu trabalho, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrita no canal, pode se inscrever aqui embaixo e até o próximo vídeo.